Hoje eu quero compartilhar com você como o Matheus, um garoto de apenas 15 anos, conseguiu transformar a vida do irmão dele, aplicando as técnicas de criação de uma nova realidade que eu ensino aqui nos meus vídeos. O Matheus me escreveu contando que ele andava muito triste e até preocupado com a mudança radical de comportamento do único irmão dele, o Felipe. Embora eles tenham uma diferença de 5 anos de idade, o Matheus tem 15 e o Felipe tem 20, eles sempre foram super unidos, super amigos, super parceiros, mas de repente o Felipe começou a se envolver com um certo grupo de pessoas e começou a ter comportamentos estranhos, ele começou a fumar, ele começou a beber, ele começou a ficar muito conectado na internet, jogando online, ele começou a trocar a noite pelo dia, ou seja, o Matheus não encontrava mais o Felipe. Quando o Matheus estava acordado, o Felipe estava dormindo, porque o Felipe ficava até altas horas no computador, jogando. Consequentemente, ele começou a ir mal na escola, até chegar num ponto que ele abandonou os estudos. E a casa deles, o ambiente familiar, virou um inferno, porque os pais cobravam uma atitude, uma postura diferente do Felipe, o Felipe não reagia e dentro do conhecimento que os pais tinham, eles tentavam de tudo, colocavam de castigo, tiravam a mesada, não deixavam mais ele sair à noite com os amigos, tentaram assim punir de todas as formas, limitando ele, para ver se com essas limitações ele reagia e ele voltava para a escola e ele voltava a ter uma vida comprometida, uma vida familiar, uma vida responsável, mas nada do que os pais faziam adiantava, as coisas só pioravam. O Matheus não encontrava mais o irmão para tomar café, para almoçar, para jantar, ele não via mais o irmão. E quando ele tentava conversar com o irmão, o irmão era hostil e mandava ele sair do quarto, trancava a porta, se isolava completamente. Até que um dia ele encontrou meu canal no YouTube e me ouviu falando que a gente pode criar uma nova realidade a qualquer momento. Que a vida que a gente vive agora, mesmo que a gente não saiba, foi criada por nós, foi criada pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente, pelo que a gente fala, pelo que a gente acredita, pelo que a gente imagina, pelo que a gente coloca a atenção na maior parte do tempo. E aí, olhando o que estava acontecendo na casa dele, ele começou a perceber que o medo que ele sentia, a preocupação que ele tinha com relação ao irmão, estava aumentando aquele comportamento do irmão, estava reforçando aquilo. E que os pais, sem saber, estavam piorando cada vez mais a situação, porque os pais estavam desesperados já. Os pais não sabiam mais o que fazer para recuperar o filho. Eles estavam vendo que eles estavam perdendo o garoto, né? Que o filho estava cada vez mais, assim, afastado de tudo, isolado do mundo. E eles não tinham mais, eles não sabiam mais por onde correr. Só que esse medo, né, essa emanação de medo, estava reforçando, estava piorando, estava criando mais dessa realidade. E adivinha o que o Matheus começou a fazer, gente? Olha só! Ele começou a imaginar o Felipe vivendo uma vida feliz. Ele começou a imaginar o Felipe trabalhando, o Felipe se divertindo, o Felipe namorando, o Felipe estudando, o Felipe indo para o cinema com ele, o Felipe almoçando lá na mesa, junto com a família, e todos rindo, todos conversando. Aquela harmonia familiar, ele começou a imaginar essa harmonia familiar de novo. Ele começou a imaginar, assim, os pais conversando, se beijando e se abraçando, e todos juntos, naquela felicidade. E aí ele teve a ideia de pegar fotografias, né, para reforçar esse sentimento. Ele teve a ideia de pegar fotografias de Natal, de Ano Novo, de festas de aniversário, de churrascos, de todos os momentos que o Felipe estava feliz, que o Felipe estava alegre. Todas as fotos, né, e olhando aquelas fotos, ele começou a reviver aqueles momentos. E ele começou a sentir uma felicidade, que ele não sabia de onde vinha. Porque quando você olha a foto, você revive o momento. A foto tem esse poder, né, é como eu ensino naquele vídeo do Natsukashi. Quando você não está bem, quando você está triste, você olha fotos de momentos felizes, de viagem, e aí você revive aquele momento, você traz à tona aquele sentimento bom daquele momento. E foi isso, né, foi essa técnica que o Matheus começou a aplicar. Ele começou a ouvir só as fotos do Felipe feliz, do Felipe na família, do Felipe abraçando o pai, ele sorrindo, se divertindo, e aquele sentimento foi ficando mais forte, foi ficando mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, até que, sem ele perceber, o Felipe começou a mudar de verdade. Ele começou a mudar, ele começou a sair do computador, ele começou a dormir, né, no horário que a família dormia, ele começou a acordar cedo, tomar café, ele começou a ter um convívio familiar, e aconteceu uma mágica, gente, o Felipe começou a trabalhar. Ele contou pra mim, o Matheus escreveu agradecendo, né, ele me agradeceu muito, porque ele falou que a vida do irmão dele transformou, que hoje o irmão dele está trabalhando numa clínica veterinária, e que ele está tão apaixonado, porque ele sempre gostou muito de animais, de cachorro especialmente, ele está tão fascinado, né, de cuidar dos animais, dos bichinhos, que ele voltou a estudar e ele quer fazer veterinária. Gente, olha que mudança, que coisa fantástica, eu fiquei emocionada. Eu chorei com esse relato do Matheus, eu até escrevi pra ele, né, pra saber mais informações, pra poder fazer esse vídeo, pra poder contar pra vocês como foi esse processo, né, quais foram as técnicas que ele usou, né, pra criar, pra transformar a vida do irmão dele. Mas olha, gente, olha o que é o amor de um irmão, olha o que o amor é capaz de fazer. O amor é o sentimento, o amor é a energia mais poderosa que você pode emanar. E pro amor não existe barreira, não existe limite, não existe nada, nenhum obstáculo que o amor não ultrapasse. E o que o Matheus conseguiu, né, os pais, eles estavam lá em pé de guerra, eles não sabiam o que fazer, eles estavam fazendo tudo errado. E ele com amor, com grande amor de irmão, garoto de 15 anos, gente, isso que eu acho incrível. Ele transformou a vida do irmão imaginando o irmão feliz. Olha o poder que a gente tem pra criar tudo que a gente desejar. Então essa é a minha mensagem pra você. Olha pro lado belo, Cria na sua imaginação a vida que você quer ter e a vida que você quer pras pessoas que estão com você, pro mundo, pro planeta, porque você tá conectado com o planeta, nós somos energia, você pode mudar o mundo. O seu sentimento de amor pode mudar o mundo, você não tem ideia do quanto você é poderoso nós somos. Então vibra amor, olha esse exemplo do Matheus, que exemplo fantástico, tá? Vamos vibrar amor pro mundo, vamos imaginar só coisas boas, emanar só coisas boas, tá bom? Eu espero ter contribuído com você pra você criar uma vida de muito amor, de muita felicidade, como o Matheus criou. E que tal você começar a criar agora a vida que você sempre desejou, tá nas suas mãos, tá no seu coração, Então só depende de você, seja amor, emana amor, espalha amor, não economiza amor. Esse é o caminho, tá bom? Eu sou Bete Russo, um beijo enorme pra você, uma semana recheada de muito, muito, muito amor. Até sempre, tchau, tchau!